Em clima de festa, descontração e alegria da criançada, assim foi a matinê de carnaval do Yacht Club de Teresina. O evento foi bem prestigiado e contou com atrações musicais, concurso de fantasias para as crianças e baile infantil. Ana Sofia aproveitou a festa e vestiu a fantasia do pirata. Estou achando muito bom, uma experiência muito legal. A gente se diverte muito aqui no carnaval, é muito legal, uma experiência muito inovadora e bem divertida. A analista judicial Ana Canut trouxe a filha Beatriz de um ano para curtir a primeira festa de carnaval. Depois da pandemia, é o primeiro, né? Uma grande expectativa de alegria e diversão com as crianças. Uma festa que reuniu famílias com o propósito de se divertir e curtir a folia, com tranquilidade e em clima de harmonia. Eu amo esse momento porque, assim, eu sou uma pessoa que adora o carnaval. Então eu transmito isso para a minha sobrinha, para a minha netinha que eu trouxe hoje. É uma festa maravilhosa, muito organizada, muito conjunto, banda boa. Eu gosto muito de trazê-los também. Tanto eu venho na suéte de adulto, como eu gosto de vir para as matinezes, participar e trazê-los. Nesse período pós-pandemia, está todo mundo ansioso para se divertir e trazer as crianças para fazer parte dessa alegria, né? Então essa oportunidade é excelente para a gente voltar à normalidade das nossas vidas, né? Com alegria, carnaval, é excelente. Nós convidamos os senhores pais associados de hiato que tragam seus filhos para participar do evento do hiato. Nós estamos querendo proporcionar um hiato diferente e cada vez melhor que o sócio se sinta à vontade, que se brinque com seus filhos com segurança e com tranquilidade. Obrigado. Obrigado.